RKA4JL – Olá! Tudo bem? Na aula de hoje, apresentaremos informações sobre os gêneros biografia e autobiografia. Você gosta de ler informações sobre a vida de personalidades importantes? Artistas, cientistas, esportistas, políticos importantes, empresários ou mesmo pessoas comuns que fizeram a diferença no nosso mundo? Eu adoro! Conhecer sobre a vida dessas personalidades pode ser muito interessante e até inspirador. Por exemplo, como foi a vida de Santos Dumont e o que o inspirou a desenvolver o 14bis? E como é a trajetória de vida de Greta Thunberg? Aquela jovem ativista ambiental que luta pelo meio ambiente? A biografia nos conta. Vivos ou mortos, personalidades têm suas vidas registradas em textos para que o público possa conhecer melhor quem foram e o que fizeram. Esses textos são as biografias e as autobiografias. Vou lhe mostrar com um trecho da biografia de Ayrton Senna. Ayrton Senna nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. Com 4 anos de idade, ganhou seu primeiro kart. Com 7 anos, começou a treinar no kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Conquistou diversos títulos no kart. Foi campeão paulista na categoria junior, campeão brasileiro, campeão sul-americano e vice-campeão mundial em 1979 e 1980. No automobilismo, conquistou seu primeiro título em 1981 na Fórmula Ford. Em 1982, entrou para a Fórmula 2000, sendo campeão inglês e europeu. Em 1983, entrou para a Fórmula 13 em inglês e conquistou o campeonato. Ayrton Senna, grande ídolo do automobilismo brasileiro, ganhou seu primeiro kart aos 4 anos. Tão novo, não é? Por pouco, ele nasceu pilotando. Essa informação ajuda a entender porque ele foi tão vitorioso na carreira. Você já sabia disso? O que mais você ficou sabendo sobre a vida de Senna com esse trecho da biografia que lemos? Ficou curioso para saber mais? Quem sabe, depois dessa aula, você não se anima e vai ler mais sobre a vida desse grande ídolo do esporte. Como eu disse, esse é um exemplo de uma biografia. Pode ser um texto curto, de uma ou mais páginas. Pode ser um livro. A biografia é um texto em que se narra a trajetória da vida de uma personalidade. Vamos tentar identificar juntos as características de uma biografia? É um gênero narrativo? Sim, o texto narra uma história. O texto é narrado em terceira pessoa? Sim, Ayrton Senna é a personalidade sobre a qual o autor escreveu. Se fôssemos trocar por um pronome, usaríamos o pronome ele. Assim, a primeira frase ficaria. Ele nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. Os verbos e os pronomes estão em terceira pessoa do singular. Há uma ordem cronológica dos fatos? Sim, também. A biografia se inicia no nascimento e vai destacando os fatos de maneira linear, com quatro anos de idade, com sete anos de idade, em 1981, em 1982. Há um conjunto de informações sobre a vida de alguém? Sim. Até onde lemos, vimos várias informações sobre Senna. Há relatos de fatos marcantes da vida de alguém? Sim. Brevemente, vimos algumas de suas primeiras conquistas. Outras biografias relatam esses fatos com maior riqueza de detalhes. O texto faz uso de pronomes pessoais e possessivos? Sim. Mesmo curto, além de termos identificado o uso da terceira pessoa pelo nome e a concordância com o verbo, o autor faz uso do pronome seu no trecho em questão. O texto usa marcadores temporais? Sim. Lembra? Em 1981, em 1982, são marcadores temporais. Há predomínio de verbos no passado? Sim, observe. nasceu, ganhou, começou, conquistou. Todos os verbos apontam para ações que já aconteceram no passado. E a verossimilhança dos fatos narrados? Verossimilhança significa ser ou parecer verdade. Não parecem fatos inventados, não é mesmo? E predomina a narração de fatos ou ocorrem reflexões? Em geral, a biografia é mais objetiva. Há o predomínio de narração de fatos. Mas, em livros, é comum o autor fazer algumas reflexões ou narrar de forma a levar o leitor a algumas reflexões sobre momentos importantes da vida do biografado. Professor, e a autobiografia? Vamos ler esse trecho do livro Eu Sou Malala, de Malala Yousafi. Percebeu? Não é uma coincidência. Malala escreveu um livro sobre ela mesma. O texto em que o autor conta a história da própria vida é uma autobiografia. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena da minha mãe e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, Pashtuns, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira. Então, uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi Nath morto. Mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina no lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Esse é o primeiro parágrafo do livro escrito por Malala, uma jovem paquistanesa que se tornou símbolo da luta pelo direito à educação e igualdade entre gêneros. Ela foi baleada na cabeça aos 15 anos por ter se manifestado contra a proibição de estudos para as mulheres no Paquistão, no seu país. Ela sobreviveu e sua trajetória de coragem e superação fez com que ela se tornasse a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ela narra a própria história com várias reflexões para que quem estiver lendo o texto vá tendo as mesmas impressões e sensações. É um modo de inspirar o leitor a se envolver em questões humanitárias e assim criar uma corrente para um mundo melhor. As características da autobiografia são parecidas com as da biografia. É também um gênero narrativo, pois conta uma história. No entanto, como quem narra conta a própria história, o texto é narrado em primeira pessoa. Basta observar o uso dos pronomes eu e dos verbos concordando, nasci, vim. Também há a ordem cronológica dos fatos. O texto se inicia com seu nascimento e segue até o momento em que foi escrito o livro. Também contém um conjunto de informações sobre a vida de alguém, no caso a Malala, relatando fatos marcantes da vida dela. Há também o uso de pronomes pessoais e possessivos. Eu, meu... Também há uso de marcadores temporais. Por exemplo, quando ela fala no dia em que nasci. Os verbos estão predominantemente no passado. Nesse caso, os fatos são narrados por quem os viveu, então são verdadeiros. E além da narração de fatos, a autobiografia tem uma maior subjetividade e maior reflexão. E aí, ficou com vontade de saber mais sobre Malala? E que outra personalidade você gostaria de conhecer melhor? Procure saber se há biografias ou autobiografias e leia. É um bom assunto para conversas com os amigos e os familiares. Tenho certeza de que eles também têm curiosidade sobre a vida de muitas pessoas. Talvez vocês possam ler juntos, por que não? Então, resumindo, vimos que biografias e autobiografias narram a trajetória de personalidades. Contam fatos importantes da vida pessoal e profissional em sequência cronológica. Usam verbos predominantemente no passado. Biografias são contadas por outra pessoa. Autobiografias são narradas pela própria pessoa. Tanto a biografia quanto a autobiografia podem nos fazer refletir e nos inspirar em nossa vida. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! Tchau!